O que você ganhou, aí você é campeão. O que você ganhou, aí você ganhou, aí você ganhou. O que você ganhou, aí você ganhou. O que você ganhou. O que você ganhou, aí 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 você ganhou. Façam suas apostas. Aparentemente a disputa está entre Felipe Franco, André Smith dos Estados Unidos e o Diogo Montenegro. O nervosismo é tão grande que eu não consigo nem segurar a câmera direito, tô tremendo aqui. Então, eu放心, eu tenho que ter um grande que eu não consigo. O que você ganhou, assim, eu tenho que ter um grande que eu não consigo. São Paulo, mas eu tenho que ter uma coisa. Agora, em nome de Fernando Sardinha, campeonato de equipa. E hoje vocês vão gravar um, dois, três. Vai Brasil! Aqui é o pariu, é o melhor vizique do Brasil de novo! Que noite! Que noite! Corta todo mundo aí! Pulse down! Pulse down! Com a espada! Vamos lá! Vamos, Thiago! Estava preparando a semana inteira. Vamos lá! 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 Legenda Adriana Zanotto